A que noite demorada Ou de que breve manhã Vieste a tua feiticeira De nuvens deslumbrados A que sonho feito o mar Ou de que mar não sonhado Vieste a tua feiticeira Aninhar-te ao meu mar De que fogo renascido Ou de que lume apagado Vieste a tua feiticeira Se agradar-me ao ouvido De que fontes De que águas De que chão De que horizontes De que neves De que fráguas De que cedes De que montes De que norte De que lida De que desertos De morte Vieste a tua feiticeira Inundar-me de vida Vieste a tua feiticeira Vieste a tua feiticeira Vieste a tua feiticeira Vieste a tua feiticeira